Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like e vem comigo. Então galera, perguntaram aí se no Japão tem picape, se tem a L200, se tem a Triton, se tem a Frontier, enfim, a Hilux, vários exemplos de picapes japonesas aí o amigo seguidor do canal aí citou no comentário dele. Então eu vou explicando, vou conversando e no decorrer do caminho aí vocês vão vendo se vocês acham alguma picape, tá? Cada país tem um costume, né? O Japão ele não tem o costume de usar picape, tá? Eu não sei te explicar porquê, é a questão do costume mesmo, né? Da tradição do país, enfim. Aqui o costume que o japonês tem é de usar muito van, aqui chama wagon, né? O pessoal chama de wagon. Essa branca que tá vindo de frente, certo? Existem vans e minivans aqui no Japão. O americano também tem muito costume de usar esse tipo de veículo, né? De van e minivan. Só que já o americano usa muito picape, muito, bastante mesmo, tá? Aqui no Japão não, é mais van e minivan. Tem as originais, que é família e tal. E tem as vans que o pessoal compra e transforma meio que em van esportiva. Põe suspensão de rosca, né? Que aqui no Japão é chamado de shakochô. Põe escapamento. Roda aro 18, 19, 20, 21, 22. Aqui no Japão usa até aro 26, eu acho que já vi aí. Certo? O meu carro anterior tinha roda aro 19. Enfim, era uma minivan o meu carro anterior. Era um carro pra 7 pessoas. Agora eu tô com um carro pra 8 pessoas. Que é uma van, entendeu? Aqui no Japão usa muita van, tá? As picapes japonesas que o camarada citou no comentário dele, elas são exportação ou até mesmo fabricadas nos países que são utilizadas, como no Brasil, né? O Brasil acho que deve ser o fabricante da L200, da Mitsubishi L200, da Triton, da Frontier. Porque por aqui não se vê esse tipo de picape, por mais que a marca é japonesa, não é encontrada aqui no Japão, tá? Eu vou dar um exemplo de uma picape que se vê muito rodando aqui no Japão, porém, ela é de marca japonesa, mas ela não é fabricada ou até mesmo feita pra andar aqui no Japão. A Toyota Tundra, ou Tandra, né? Como queiram. A Toyota Tundra, ela tem duas versões, se eu não me engano, né? A versão motor 3.5 e 4.7, se eu não me engano, tá? Eu vou estar pesquisando qualquer coisa, eu edito aqui, ó. Coloco escrito aqui no vídeo, tá? É uma baita de uma caminhonetona. Aí, outra van, tá vendo essa preta aqui, ó? É um carro de oito pessoas, de oito lugares. Enfim, a Tundra, pra seis pessoas, três na frente, três atrás. Só que a direção dela é do lado de lá, a direção do modo francês, igual no Brasil, tá? Então, ela não é fabricada pra uso japonês. Porém, aqui no Japão, é permitido ter carro com o volante do lado da mão francesa, né? Pelo fato que eu já expliquei pra vocês, aqui no Japão é proibido ultrapassar, né? Então, aqui é permitido a utilização de carro com o volante do lado contrário. Quem não viu o vídeo eu explicando sobre mão de direção, né? Por que que aqui no Japão dirige desse lado, enfim. Eu vou deixar o link na descrição. Mas vai lá no link, galera, se você não assistiu ainda, e manda um salve lá no vídeo. Pra eu saber que vale a pena colocar os links na descrição e vocês vão realmente, no vídeo que eu coloco, assistir. Beleza? Então, era essa dúvida aí que eu queria tirar um vídeo curto. Porém, é uma coisa interessante sobre o Japão, né? Que realmente, existem picapes rodando no Japão, mas é em pouca quantidade, certo? Dessas que ele citou no comentário dele, não tem aqui no Japão. Elas são fabricadas no exterior, né? Outra minivan, essa é van, desculpa. Essa é uma van também pra oito pessoas. Usa muito aqui no Japão, é van. Picape usa pouquíssimo. Apesar de ter muita plantação, o que japonês utiliza em plantação, eu creio que seja essa pratinha que tá vindo de frente aí, ó. Ó, essa picapezinha aqui, ó. Ela é um motorzinho 660 cilindrada, tá? E é uma mini picape. Uma mini picape. Essa é muito utilizada nas plantações aqui no Japão, tá? Eu vou tá colocando uma foto dela. Vai rodar o vídeo aí, ó. Ó, uma foto dela aí, ó. Essa picapezinha é utilizada nas plantações. Tem uma lá, ó. Acho que dá pra ver lá, ó. Tá vendo no meio da plantação, uma branquinha? Enfim, essa picapezinha, sim, ela é muito utilizada, mas ela é totalmente, é bem utilitária mesmo. Não tem nada de bonito nela, é só os de tchanzinha, as batchanzinha que usam, né? O meu chefe tem uma, ele... Pra serviço pequeno, né? Que ela aguenta, se não me engano, de 350 a 500 quilos só na caçamba, né? Então pra entrega pequena, assim, ó. Ele usa essa picapezinha, né? Mas num geral, picape mesmo, dessas mais bonitas que tem no Brasil, que os fazendeiros, os cowboys gostam de usar aí no Brasil, né? Que tem bastante picape bonita no Brasil, aqui no Japão, não se vê rodando. Beleza? Então, galera, dedo no like, compartilha o vídeo. Curte a fanpage no Facebook, link tá em todos os vídeos na descrição. Vai lá na descrição e assiste o vídeo que eu falei que eu vou deixar na descrição lá. Beleza? Então, até um próximo vídeo nesse mesmo canal, você no Japão. Tchau! Tchau!